E falando ainda, vocês vão ver como estão meus sims, uma visita de como vocês vão apreciar esse gameplay dos meus sims, como estão meus sims, né, e eu vou ter pedido aí pra vocês estarem deixando o like, ativando o sininho, se o sininho está desativado, ativar o sininho, e também vou ter deixando o link aqui na descrição de todas as series aqui do canal, de todas as playlists, Ok família? E também das minhas redes sociais, ok? E vamos! Faz um pouquinho! Eu também jogo eles, né, sem gravação, sabe, sem ter gravando e etc. E olha como que está a situação, eu estendi bastante aqui o terreno, não está daquele jeito ainda, mas, né, tá, tá bem, né. Olha aí, tem a Lisa Duff, Jolo Rick, Ashley Jilly, e o meu personagem, Aleph. É, meu personagem, família, ele é... Ele namora com a Ashley, tá? Será que você está dormindo? Será que ela está dormindo? Olha o que falta fazer, vamos fazer prioridades. Prioridades dele... Ok, Jolo, o que tu precisar? Ele precisa... Olha só o estilo que está ainda... Essa casa aqui está... Falta gente, né? Falta eu dar aquela... Sabe? Olha só... Banheiro fica aqui, aí já mistura aqui... Aí já é... Quarto... A gente está com 16 mil, então... Não vai dar para dar aquela... Sabe? Aquela amenizada na casa... Mas, vamos lá. Vamos lá, então. Depois que ele acordar, ele já vai usar. Necessidade, diversão, ele precisa se divertir... Tá, mas depois eu faço isso com ele. Cozinhar... E tu vai cozinhar, hein? É... Não... Pão de moleto... Torrada com ovos... Isso... Uma porção única só para ele... Tá, uma porção única só para ele... Também ele vai banhado um pouquinho... Vai tomar uma ducha, cara... Porque, ó... Tá legal, hein? Tá legal... Tá, prioridades dele feitas... Então... O que está fazendo? Tu precisa me ir... Isso... Quanto... Tá, menino? Vamos contratar uma detenção... Vamos limpar aqui, porque... É... Já que ela não conseguiu comer... Tu melhor precisar limpar ele... Eu faço isso... Só que tudo isso você vai fazer depois que ela... Entende? Dormir... O que mais ela precisa? Necessidades... Energia... Tá, a energia está bem baixa... O personagem... É que está equilibrado... Equilibrado... Já vou colocar ele para... Limpar na hora que ele terminar... E também... E também... Deixa eu ver aqui, ó... Mais escolhas... Mais escolhas... É o nosso trabalho, velho... Caraca, cadê o nosso serviço aqui? Reduceava o meu grupo carreira... Ai... Eu tinha saído... Eu tinha saído do emprego que eu estava... Então eu vou procurar emprego então, cara... Vamos lá... Acelerar um pouco o tempo... Agora eu vou voltar aqui... Por quê? Por que eu vou voltar? Por que eu vou precisar... Ver a Ashley... Ashley... Estates... Diversão... Tá... Bem depois... Cara, cara... Pera aí... Yoloto vai precisar de banho... Isso... Já vai tomar banho... Tome banho... Depois disso... A Ashley vai conversar com ele... Depois de ele estar tomando banho... Mas antes dela estar fazendo isso... Colocar ela para... Comer algo, né? Comer almoço... Batata com tomate... Tacos e peixes... Sanduíche... Comer um... Sanduba... Sanduba... Diversão... Ah, para divertir ela pode assistir TV, né? Ou ler um livro... Vamos ler esse livro aqui... Vamos lá, Ashley... Isto... Yoloto vai precisar de tomar um banho... Ó... Ele vai precisar de tomar um banho... Então... Fiquei errado... Caraca, hein... Só que ele vai demorar para eu tomar o banho, hein? Também eu vou arrumar ele também... Vamos substituir... Nossa, quebrou! Ô, louco... Olha essa parede... Que cara não... Tá legal... Depois a gente... Olha os poucos a gente vai arrumando... Vamos substituir então... Guardar a roupa dele... Não, não, guardar a roupa dele não... Que eu guardar a roupa dele aqui... Trocar de roupa... Vamos mudar ele depois... Depois que ele tomar banho... Vamos mudar todos os Sims... Vamos mudar todos... Vamos mudar todos... Nossa... Pegando choque aqui, olha... Já liguei... Já estou na manutenção, velho... Olha... Só esperar... Mas ela vai dormir... Depois ela vai... Contratar o serviço de manutenção... Vai limpar... Limpar... Mudar sim... E também... Depois de tudo isso... Ela vai... Também no almoço... É... Tudo isso também... São tubas... A organização aqui, né... Tá top... Tá top... Higiene também... Mas eu tô colocando ela pra fazer bastante coisa mesmo... Será que tem como usar? Será? Pois tá... Vai fazer bastante coisa então... Acelera um pouco o tempo... Acelera um pouquinho... Acelera... Vamos lá... O hambúrguer aqui não está nada legal... Olha isto... Vou precisar limpar urgentemente... Ok... Eu não quero fones de ouvido... Grátis... É só... Real Sims aqui... Né... Eles precisam de... Sabe... Gastar bastante... Pra... Como está verão... Bem... No jogo eu acho que está verão aqui nesse mês... Não sei... Talvez é que está calor... Tá... Ah, vou deixar do jeito que está... Mesmo... A Ashley... Um pouco de pijama... Hum... Vamos... Espera um pouco... Espera um pouco... Tudo... Ah... Não vou mudar muito não... Deixa eu ver... Ah... Não vou mudar muito não... Vamos lá... Eu achei do jeito que estava... Falei... Que iria mudar... Mudei só do Diogo... Só... Só do Diogo que tinha mudado... É... Essa aqui... É... Conta né... Também... Conta... É... Ok... Até o Diogo falou... Falei... Conta... Ok... Peraí... É... Não vou... Peraí... Olha essa frase... Não quero falar... Não quero falar... Isso... Quase... Oh... Espera aí... Tá... Se... A gente precisa de um emprego que ganha bastante... Eu vou pegar... Esse aqui... Que ganha... 31... Ele tem esse de... 23, só que ele só falta de 22ª, 45, vai esse né, o maior que tem. Opa, é o Pepe, peraí, só que você fez as clínicas com a complete station. Vou superar a conexão então, então vou superar a conexão, meu deus, a conexão caiu, tipo, do nada, pô, ai não hein, ai não hein jogo, não, o cara coloca a culpa no jogo, família, não né, não, colocar a culpa no jogo também não hein, tô esperando, ok, 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 voltou, 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 tá bom, peraí eu vou colocar, vamos, vamos já, e o banheiro cara, porque a gente tá apertado, ó vamos ao banheiro, alivia um pouco, depois vamos limpar isso daqui, eu cliquei, eu cliquei, eu cliquei pra tu limpa, ai tu não limpa, ok, tudo bem, bem tranquilo, será que eu, tipo, vendo todos esses itens aqui ó, e eu juntei só um só, será ou não? tá, vamos acelerar o tempo, porque a Lisa tem bastante coisas pra fazer, hein, e ela precisa também conversar também, necessidade social, vamos lá, sai daí, sai da manhã dela, depois eu vou, deixa eu ver, vamos ler ler alguma coisa, tá, enquanto a Lisa Duffy ainda não acordou, deixa ela dormir, ó, só que o Joel, ele tá muito tenso, cara, ele precisa conversar, tá, deixa eu vim aqui na social dele, tô assinando isso, Julia, Ashley, Jonathan, é, convidado para o debate atual, isto, vamos, Joel, vamos, Joel, vamos, Joel, vamos, Joel, Sé, Uau, chatocema. E eu, assim, eu estou falando com um inimigo, papo, não entende a gente, olha só, do nada, não velho, eucolhendo você, eu vou me estagadar, não. E aí, o Imani, Rua wop, eu vou me sentir, eu vouertambra, não, me band Gegenway, Caraca, hein, esse daqui, vai passar mal, hein, ai, 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 aném, o ihami, amigo. Olha onde ela foi comer. Caraca, mano, o Imani está compited, é, mas escolha, reclamar todo o Esp compensation, Será que a gente é adolescente? Os meus personagens aqui são adultos, só que ela é adolescente. Velidya, esqueci também de fechar a porta, hein? Meu Deus, senão ela vai ficar aqui, ó. Não, vem pra cá. Ela tá bem triste. Ela tá bem precisa conversar também. Não, vou colocar ela pra conversar com a Ashley, né? Aqui, ó. Meu Deus do céu, tá muito tenso aqui. Tipo, eu coloquei eles pra fazer bastante coisa, só que... Parece que não deu. Vem pra cá. Calma que ela tá bem triste. E com fome também. Caraca. Não, velho, não. Cozinha aí, não, não. Comer janta. Comer janta rápido. E relacionamentos. Chamar amigos. Isto. Acelera mais um pouco. Vamos acelerar. Vamos acelerar. Cadê? Limpa isto, ó. Velho, mas olha só como que é do lado. Olha os negócios dois... Sabe? Muito estranho, velho. Vamos lá. Tá, ok. O que eu vou fazer? Preciso tirar você daqui, né? O que tu tá fazendo aqui? Em Ashley. Ela tá bem desconfortável. Vamos tomar uma ducha... Pensativa. E acelera um pouco na ducha. Vamos lá. Acelera na ducha. Não, já tá pronto, tá? Porque eu cliquei em cozinhar e disse que tava pronto. Não, não tá pronto, não. Preciso mesmo cozinhar. E também de ingredientes. Nossa. Ok, amiga da Lisa precisa ir já. Tudo bem. Caraca, Aleph. Mano. Comigo demais. Caraca, é. Vamos comer também algo bastante, né? Parece que a gente não tem ingredientes também. Que... Porção única. Eu vou fazer essa porção aqui bem rápido. Caraca, tá baixando muito, velho, a social minha. Como também aqui do... De alguns decílios também. Ah, ela ainda foi... Deixa eu ver... Ah, vou chamar a Lisa, né? Ela tá bem ali também. Não. O que eu tô arrumando? Tá, vamos deixar todo mundo certinho. Game social... Então, ó. Vamos lá. Vamos conversar. Mais escolhas amigáveis. Contar história dramática. Tu também, tu precisa conversar. Então, vamos pra lá também. Vamos conversar então. Mais escolhas. Engraçado. Contra piadas. Engenheiros. Tá. Calma, Ashley. Já vamos também. Vamos comer também. Vamos conversar. Vamos comer também. Vamos conversar com Duna. Qual é a minha personagem? Aleph. Ashley. Willem. Doric. Elisabeth. Chilo. Ben. Não, e olhem só... Pera aí. Eu olho aqui errado. Epa. Olha só, família. Estamos em desenvolvimento, né? Para ficar mais ou menos uma casa assim. Caraca. O que aconteceu aqui? Mano. Ok, né? Ok. Olha só. Mas, família. Tomara que vocês não saibam desse vídeo The Sims. 4 só dando aquela visita. Porque eu preciso daquela ajeitada, sabe? Aquela ajeitada na casa e tal. Tomara que vocês tenham gostado. Valeu, família. É nóis. E... Fui, família. Tchau. Valeu.